Uma bagaceira aí de pneu E aí meu querido Olha só É coisa que suabeia Dá uma garimbadinha aí Ferramenta, bombona Pneu, roda Olha só, completão aí E as novidades que tem As rodinhas aqui Parece ser antiga Um banquinho de ferramenta aqui Mais antigona Pô, é antigo É que tá suja demais Violão É coisa demais E essas caixinhas? Essas caixinhas aqui Tá vendendo? É quanto? Trinta? Isso tudo? Quem fez foi e falou Que ela fabricou Quinze? Quem fabricou É quinze? Trinta reais Você falou quinze? Não foi que eu falei quinze Falei trinta Você falou agora Quem fabricou Quem fabricou Ela falou pra vender pro trinta Ah Aí é o mínimo É o mínimo Tem que fazer vinte e cinco Não tora no meio Não tora não Beleza Pois eu passo aí Pra nós dar uma olhada direitinho É coisa, viu gente Aqui, pra quem quiser vir nessa feira Ali é a rua Tocantinha E aqui é a avenida Rujiramos Aqui é São Bernardo E aqui já é São Paulo Se você vier pela Anchieta Você sai na saída doze A gente tá bem em frente A faculdade Anhanguera aqui Aqui é a faculdade Anhanguera Anchieta passa ali atrás Então é bem simples De vir nessa feirinha aí É todo domingo Na parte da manhã Vai até umas meia-dia Tá Aí você vem, garimpa Tem muita coisa legal aí Pra quem gosta de Ousado e economizar também Tem muita coisa Instrumento Instrumento de música Olha só aquele ali Que show Beleza Aquela ali é muito top Dá uma olhada Até peruca tem Muito chique E aí Apenas do Opa Aqui é a ponte Pra lá é São Paulo E pra cá É São Bernardo Olha a Anchieta passando ali Passou em frente A faculdade Anhanguera Sentido São Paulo Sai na primeira saída Saída doze Lá não tem erro É batata Beleza E a feirinha bombando aí E aí Obrigado.